Encalada assim, abraços e beijinhos, e carinhos sempre frio Quebra a cama com esse negócio de você, de você e de mim Não quero mais esse negócio de você e de mim Mas vou deixar esse negócio de você e de você e de mim Não quero mais esse negócio de você e de mim